E olha, o novo marco legal de saneamento será tema de um seminário promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe, o Sindicam. O evento vai ser realizado nos dias 8 e 9 de setembro com diversas palestras. E quem traz detalhes é o presidente do Sindicam, Silvio Sá, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese, segunda edição. Qual o objetivo desse seminário, Silvio? Conta pra gente. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, telespectadores do Jornal da TV Lese, segunda edição. Essa temática, como está em evidência em nível nacional, após a aprovação na Câmara Federal e no Senado, e sancionado pelo presidente Bolsonaro, nada melhor do que trazer essa temática para a nossa categoria, para a nossa direção, os representantes sindicais e representantes da classe política, para se integrar e debater esse assunto amplamente difundido e de relevância, de relevante importância para a sociedade. Pra vocês, ficou bom ou não ficou bom? Conta pra gente. É, pra gente que luta em defesa dos serviços de saneamento público, o novo marco regulatório, ele abre a oportunidade para a iniciativa privada assumir esse setor tão importante e tão fundamental para a saúde pública, para a população de baixa renda por conta de tarifa social, por conta de tarifas justas pelos serviços e a gente sabe que onde o setor privado entrou no setor de saneamento houve aumento absurdo de tarifa mínima, a incidência de impostos na tarifa de água e os resultados não foram o que amplamente eles divulgam. Por isso mesmo, esse assunto a gente está trazendo para debate, com a presença do Luiz Alberto, assessor jurídico da Federação Nacional dos Humanitários, entidade a qual nossa categoria é filiada, o assessor de saneamento Edson Aparecido, também da FNU, que está vindo de São Paulo, passarão aqui dois dias tirando todas as dúvidas, todos os questionamentos levantados por nossa participação e pelos convidados da classe política em esfera municipal, estadual, federal, como também representantes dos movimentos sociais. O seminário será presencial e online? Só presencial? Como é que vai funcionar? Então, Valquíria, na verdade é um evento fechado, a gente vai fazer presencial, agora com o número reduzido aqui dentro de nossas dependências, aqui no nosso auditório, vai ser limitado a, no máximo, 55, 60 pessoas, com todos os critérios de distanciamento e de cuidados para esse encontro limitado que a gente fez pontualmente esses convites. Faz inscrição ou vocês que convidaram mesmo as pessoas? São escolhidas a ver? Nós fizemos os convites pontuais, Valquíria, vereadores, deputados, não foram todos, por conta do quantitativo de pessoas aqui, e alguns representantes também da esfera federal, como eu disse, movimentos sociais, a direção dos sindicatos, representantes sindicais, então é esse o nicho de perfil de pessoas que estará aqui presente. A participação de alguns escritórios de advocacia, o representante de Luiz Moura, do Diese, são de fundamental importância para esse debate. Ok, muito obrigada, Silvio, pelas informações e bom seminário para vocês, tá? Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Um abraço, boa tarde, tchau, tchau.